Bom dia, boa tarde, boa noite meus seguidores do YouTube, tudo bem com vocês? Um abração para todos os pessoal aí que é inscrito no meu canal, aquele que não são, um abração no fundo do coração, entendeu? Vamos se inscrevendo no canal, vamos deixando um joinha pessoal, vamos deixando um joinha para fortalecer o canal, entendeu? Vamos ajudar o canal aí, o canal está parado, o canal está parado, vamos daí, eu quero mostrar para vocês aí, ó Pisa aqui, já está pronto, entendeu? Olha aí, ó Aqui tem 25 metros de piso aqui, ó 25 metros de piso, a parte aqui já tem já pronta Isso Aí, ó O que eu quero dizer a vocês, meus seguidores A muitas pessoas aí que não tem conhecimento na área da condição civil Aqui é o seguinte Você vai botar uma laje, você bota uma laje Aí Aí você vai fazer um piso em cima de uma laje Para uma casa, para botar ferrante Você tem que estranhar O que é estranhar, irmão O que eu quero dizer é você bate o nível, bate as mechas, aí, ó As mechas tudo no ponto, as mechas tudo aqui, ó As mechas tudo no ponto Tranquilo aí, por favor Isso aqui é as mechas Isso aqui é as mechas já Bati a mecha lá, bati uma mecha ali, ó Lá no canto Lá no canto Bati outra ali, ó Bati outra ali, estiquei a linha E sai botando as mechas E agora o que é que eu fiz com isso? E agora o que é que eu fiz com isso? O mesmo lado, né? O mesmo lado aí Entendeu? Aí o que é que a gente faz para o piso não se soltar? Para o piso não se soltar e não ficar fofo Aí nós temos que estranhar, pessoal Nós temos que estranhar o piso O que é estranhar? Palavra bastante interessante para nós Beleza? É... O que eu quero que eu faça? Aqui eu faço isso aqui, ó Ó, cimento em pó Aí eu venho aqui, ó Cimento Em pó Aí eu venho com vassourão, ó Estranha ela todinha, fica estranhada Pode entrar, meu filho, pode entrar Pode vir Lá no canto, lá, lá no canto, lá Aonde, viu? Aí mesmo, viu? Aí mesmo, vai, vai, vai Aí mesmo, vai, aí mesmo Vai, pode arrumar Acabar isso aqui, isso aqui, meus seguidores Isso aqui que eu estou fazendo aqui Com certeza, o piso não vai se soltar Porque aqui, aqui, né Aqui não estou trabalhando para pobre, não Estou trabalhando para rico Mas... O que eu quero dizer com isso? Não é eu fazer do rico bem feito E do pobre mal feito, não Entendeu? Aqui é para o solonado Um metro pelo metro Guardado Entende? Aí... Qualquer serembra também Tem que ser... O piso Tem que fazer assim Estranhar o piso todinho Com cimento em pó Joga água Tem que deixar o piso bem molhado Né? Não é para ele? Aqui eu estou mais meu amigo sorriso Acaba bom Acaba bom Não vou mostrar a filosofia A filosofia dele não Porque ele não quer aparecer no YouTube não, entendeu? Entendeu? Aí eu estou aqui de pó aqui, ó Todo estranhado o piso Entendeu? O que eu quero dizer com isso agora Bastante importante Cadê a colher? Cadê a vocês? Porque tem gente que não sabe trabalhar Mas tem... Desde que está aqui, ó Você não vai pegar a massa Pegar a massa daqui e jogar de uma vez em cima na mecha não Você tem que fazer isso aqui, ó Pegar isso aqui, ó Colher aqui e fazer isso, ó Entendeu? Isso aqui, o sistema aqui é isso Isso, meu patrão Isso aí Entendeu? E ali estão aí, ó Nós estamos fazendo algumas mechas Para puxar o piso Isso aqui é... Isso aqui é um banheiro, pessoal É o banheiro aqui, né? É o banheiro aqui, não É o banheiro, né? Banheiro O banheiro ele tem... Ele dá 2,15 aqui, pessoal Ele dá 2,15 Por quanto, por quanto, brasileiro? 2,15 2,15 por 6 Isso aqui é um banheiro Da casa da mulher Isso é uma suíte, no caso Aí é um tipo... É um tipo uma suíte, né? Tipo uma suíte Aqui é o... E o outro lado aqui É um crôze Aqui se chama o crôze, pessoal Você sabe o que significa do crôze? Você sabe falar? O crôze é simplesmente um... Um guarda-roupa Um guarda-roupa Isso! Quando você sai do banheiro Vai se trocar de roupa aqui No crôze No crôze Que fica toda a roupa Vai ser com esse guarda-roupa montado Isso aí É, sob medida É, sob medida A saída pro quarto A saída pro quarto é aqui, ó Entendeu? Isso aí... Isso aqui é o crôze da mulher Aquilo que fica guarda-roupa, perfume Essas coisas, pessoal Vocês sabem Né? Isso aqui é coisa de... Isso é coisa de gente rico E... Gente humilde também Se tem a condição de fazer Faz também a mesma coisa Entendeu? Faz a mesma coisa O papel faz só rir Mas eu peço a vocês Mas eu peço a vocês Por gentileza Por vós MCs Se for muito incômodo Que tá incomodando vocês Não nos ajudem no canal, pessoal Não nos ajudem no canal O canal tá parado Eu farei quatro anos de... De vídeo Nem atingi a meta Pessoal Ó, ó Eu quero ser sincero com vocês Eu não vou chorar porque Tem gente que A ver e bota um... Faz um vídeo no canal No YouTube Sei lá onde for É... Aí mostra chorando Não... Não precisa disso, pessoal Só tô falando que é verdade Três anos Quatro... Cinco anos... Eu falei cinco anos de vídeo Entendeu? E tá na mesma coisa No meu canal Vamos ajudar o canal Amém? Estamos junto aí NT em ação Se inscreve, compartilha Na área da construção civil Aqui ó Estamos no piso Desenvolando o piso Piso apropriado Pra... Pra solanar Tamo junto Fui!